e convido... Obrigado. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Will de Cambão para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Tal como se dissipa completamente o fumo e ao contato com o fogo se derrete a cera. Assim, se dissipam os ímpios na presença do senhor. Tenha a palavra o senhor segundo secretário, deputado Will de Cambão, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Das atas das sessões anteriores. Ata da 24ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. No ano de 2019, aos 17 dias do mês de abril, às 15h, no plenário do Palácio Alfeiro Nassa, realizou-se a presente sessão, presida pelo senhor deputado Lissauer Vieira e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles, Alisson Lima. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Alisson Lima para fazer a leitura de um trecho da abriva sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata em sessão anterior, que, submetido à apreciação do plenário, logrou-se unânime aprovação. No expediente, constou a leitura do processo número 20-1900-1989, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Em seguida, foi declarado o momento oportuno para apresentação de matérias, quando usar a palavra os senhores deputados, delegado Adriano Arcosse, apresentando os requerimentos número 669 a 673 e 681. Hélio de Souza, os requerimentos número 674 a 676. Doutor Antônio, os requerimentos de número 677 a 679. Cláudio Meirelles, apresentando o projeto de resolução número 7 da mesa diretora. Carlos Cabral, apresentando o requerimento número 680. Izo Moreira, o requerimento 682. E Arisson Lima, apresentando o projeto de lei complementar número 8. No momento destinado aos pequenos expedientes, ocuparam as tribunas dos senhores deputados. Arisson Lima, Humberto Teófilo, Amauri Ribeiro, Major Araújo e Doutor Antônio. Logo após, foram colocados em votação preliminar os projetos de lei número 320 a 330 e o de resolução número 7 e o de lei complementar número 8, os quais foram aprovados como objeto de deliberação da casa. A ordem do dia constou dos deputados consultor dos processos números 2019-9.0624, em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Hilde Cambão, teve sua votação prejudicada. 2019-0010-55, em fase de primeira discussão, em votação em que em virtude da emenda apresentada pelo senhor deputado Carlos Cabral, de autoria da nova deputada Lenda Borges, teve sua votação prejudicada. 2019-000-873, e 2019-0010-06, e 2019-0010-94, em fase de primeira discussão e votação aprovada. Aprovados 2019-00770, 2019-00771, 2019-00772, 2019-00886, e aí era pensado o de número 2019-00-1000, e 2019-00-00998, 2019-0011-93, 2019-0012-06, em fase de segunda discussão e votação, aprovados 2019-00-1960, com parecer contrário da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, aprovado parecer com o voto contrário da senhora deputada delegada Adriana Narcossi, 2017-0024-95, 2017-0041-39, 2018-0017-34, 2018-0020-20, 2018-0022-66, 2018-0027-13, e aí era pensado de número 2018-0028-39, 2018-0028-40, 2018-0028-44, 2018-0028-54, 2018-0028-56, 2018-0040-09, 2018-0028-59, 2018-0028-63, 2018-0046-93, 2019-00-0028-69, 2019-00-10-64, 2019-00-00-992, e com parecer contrário da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, aprovados o parecer, sendo o último com o voto contrário do senhor deputado delegado Humberto Teófilo, 2019-0010-34, em fase de discussão e votação única, aprovado, constam ainda da ordem do dia os requerimentos número 403, com encaminhamento de votos dos senhores deputados Major Araújo e Cláudio Meirelles, aprovado, e 404, com encaminhamento de votos dos senhores deputados Major Araújo e delegado Humberto Teófilo, aprovado, esgotada a ordem do dia, e não havendo oradores inscritos para discussões parlamentares, o senhor presidente, deputado Lissau Vieira, com a quiescência do plenário, convocou as comissões mistas e de Constituição de Justiça e Redação na sala de comissões. Deputado Salom Amaral, e declarou encerrar a sessão, convocando outra solene para segunda-feira no horário regimental. Deixaram de comparecer à sessão os senhores deputados Hamilton Filho, Antônio Gomidi e Chico Cageli, participando de reunião da CPI da Enel, realizada na Câmara Municipal de Anapes, Leda Boge, participando da Senulidade Municipal do Paraíso de Goiás, Zé Carapó, Henrique Arantes, reunião com lideranças políticas do interior do Estado, Carlos Salim, Diego Sorgato, Humberto Aydar, Jefferson Rodrigues, Júlio Pina, Lucas Calil, Tales Barreto e Tião Caroço. E para constar, lavou-se a ata que lida e aprovada será assinada. A ata de vigência da quinta sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no ano de 2019. Aos 23 dias do mês de abril, às 15h, no plenário do Palácio Alfredo Nassi, presentes os senhores deputados Hamilton Filho, delegado Adriana Arcos, doutor Antônio, Henrique Arantes, Carlos Cabral, Paulo César e Virmontes Cubinel. Em virtude de os demais parlamentares se encontrais participando de reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a deliberação de matérias relevantes e proceder à sabatina da educadora Juliana Lemos Vieira, indicada pela governadoria para compor com o Conselho Estadual de Educação, o senhor deputado Paulo César em exercício da presidência, deixou de abrir a sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental, tiveram a sua ausência justificada. Os senhores deputados, de Sávio Vieira, em visita técnica, visando conhecer a metodologia da APAC, Associação e Proteção de Assistência aos Condenados do município de Flutal, Minas Gerais, Antônio Gomiria, por motivo de luto em família, Cláudio Meileza, licenciado, Diego Zorgato, participando de audiência com o ministro da Casa Civil, Onyx, Zaurazone, em Brasília, IDF, Isma Moreira, participando de reunião do Instituto Federal de Goiânia, no IEF, Campos, na cidade de Campos Belos, e Jefferson Rodrigues, com motivo de viagem à Brasília, e para constar, se lavou-se a ata que lida e aprovada, será assinada. Estão em votação as atas que acabam de ser lidas. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovadas. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo 2052, Secretaria de Estado de Saúde, prestação de contas anual da Associação Comunidade Luz da Vida. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento. Processo 2053, Secretaria de Saúde, prestação de contas anual do Instituto de Gestão e Humanização, IGH. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2055, Secretaria de Saúde, prestação de contas anual do Instituto de Gestão em Saúde, GERIR. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 1998, veta integralmente ao TOF de lei, número 28, de 21 de março de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2071, Governadoria do Estado, veta integralmente ao TOF de lei, 35, de 21 de março. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2067, veta parcialmente ao TOF de lei, número 32, de 21 de março de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2068, veta integralmente ao TOF de lei, 33, de 21 de março de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2070, veta integralmente ao TOF de lei, 34, de 21 de março de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2072, veta integralmente ao TOF de lei, 36, de 21 de março de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E ainda representando o município de Hidrolândia, Sr. Presidente. O Distrito de Nova Fátima sofre sem telefonia. Então requeremos a Oi, a Vivo e as outras companhias telefônicas que dê atenção ao Distrito de Nova Fátima, que está aqui ao lado de Aparecida de Goiânia e que sofre sem esse serviço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para apresentação de matérias, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente e demais deputados. Eu apresento na tarde de hoje, presidente, dois projetos de lei muito importantes para a população de todo o estado de Goiás. Um que regula a questão do desconto sobre a tarifa mínima de água e também outro que regula sobre a tarifa mínima de energia. Ou seja, quando as empresas concessionárias, tanto o Selg, tanto o Enel quanto o Saneago, interromperem o serviço, uma semana de abastecimento suspenso, de que as pessoas paguem o desconto proporcional aos dias em que o bairro ficar sem fornecimento de água ou sem fornecimento de energia, requerimentos, perdão, projetos de lei devidamente protocolados na casa, presidente. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado Tiago Abernais. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os nobres pares que nos assistem também na TV Assembleia. Apresento alguns requerimentos devidamente formalizados, entre eles um projeto de lei que altera o parágrafo 8º do artigo 113 da Constituição Estadual. E esse projeto assinado já por mais de 16 parlamentares, ou seja, atendendo uma obrigatoriedade do nosso regimento interno dessa casa. Sr. Presidente, uma boa tarde. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Henrique César. Sr. Presidente, boa tarde. A V. Exª, os demais pares. Projeto de lei aqui, presidente, que dispõe sobre o pagamento de regime adicional de serviços aos servidores de segurança pública. E o outro projeto determina que as viaturas policiais sejam revestidas de blindagem na forma mencionada. Essas viaturas que vão por embate, que estão guardando nas nossas famílias, nas nossas cidades, que possam ter uma medida de segurança maior resguardando a sua vida e seu bem-estar. Um outro terceiro aqui, Sr. Presidente. É um requerimento, peço ao governador Ronaldo Caiado, que encaminhe para cá um projeto de lei para transformar o Colégio Estadual Câmara Filho de Realma em um colégio militar. Mais, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado. Perfeitamente. Apresentação de matérias, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, Sr. Presidente. Apresento aqui projeto que proíbe a cobrança de taxa de leitura individualizada pelas concessionárias responsáveis pela distribuição de gás em prédios e residências, pois é cobrada uma taxa indevida e ilegal. Perfeitamente, deputado. Apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Boa tarde, Presidente. Ontem, em visita à Goinfra, solicitei ao Sr. Enio Caiado a recuperação do trecho entre Acreone e Arantina e obtive dele a resposta que, terça-feira, as máquinas já começam a trabalhar na recuperação daquele trecho junto com o prefeito Edmar Neto. E agora também estou solicitando a recuperação asfáltica da GO 174 entre Rio Verde e a GO 206, no município de Aparecida do Rio 12. Então, requerimento devidamente formalizado. Estou apresentando também um requerimento para a criação do cadastro da obesidade infantil-juvenil nas escolas de ensino fundamental na rede de educação do Estado de Goiás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado Major Araújo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, deputados, deputadas. Sr. Presidente, apenas para apresentar um projeto de lei que obriga a transmissão ao vivo e a internet das licitações do Poder Executivo. Sr. Presidente, muito obrigado. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Charles Bento. Boa tarde, presidente. Estou apresentando um projeto de lei aqui de utilidade pública, Casa de Davi, da cidade de Abadia de Goiânia, Abadia de Goiás, que tem desenvolvido um trabalho excelente ali naquela cidade e para as pessoas dependentes de químicos. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado delegado Adriana Corse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas, deputados, a deputada Leda, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da casa e todos os que nos visitam. Apresentação de diversos requerimentos e projetos de lei, Sr. Presidente. Em especial, o requerimento que trata sobre o tratamento diferenciado, humanizado e digno para mães de bebê natimorto e com óbito fetal nos hospitais do estado de Goiás. Muito obrigada. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, nobre presidente Lissauer, senhores deputados, galeria, imprensa. Sr. Presidente, apresento aqui hoje uma proposta de lei para isenção do pagamento da taxa judiciária e emolumentos aos participantes de casamentos comunitários. Sabemos que são pessoas geralmente desprovidas de condições de poder estar realizando esse tipo de atuação, Sr. Presidente. E gostaria de registrar ainda que também o provimento 18, de 29 de setembro de 2016, da Corregionaria do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, já regulamenta a realização desses casamentos e esse mesmo provimento ele já prevê que o presidente do Tribunal de Justiça possa isentar os nubentes do pagamento das respectivas taxas judiciárias. Mas a gente gostaria de formalizar isso para poder termos em forma de lei e legalizar tal isenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para apresentação de matérias, deputado Humberto Aydar. Sr. Presidente, para apresentar dois projetos, um de minha autoria e um de autoria de Vossa Excelência, devidamente formalizado. Perfeitamente. apresentação de matérias do deputado Wagner Neto. Boa tarde, Sr. Presidente, nobres pares, servidores dessa casa, público presente. Eu venho aqui apresentar um projeto de lei que fique instituída a política estadual de incentivo à energia solar. A gente sabe que a produção de energia está extremamente interligada ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento do nosso estado e a gente precisa incentivar ao povo goiano o novo conceito de energia, de produtividade e energia. Perfeitamente. Tem a palavra para apresentação de matérias do deputado coronel Adailton. Muito boa tarde, Sr. Presidente, nobres deputados, pessoal que se encontra na galeria e vem nos assistir aqui, os assessores. Sr. Presidente, apresentação de um requerimento sugerindo que o senhor envie ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás para que ele seja enviado a esta casa um projeto de lei para consolidar as leis que tratam da criação de colégios militares. Essa matéria é regulada pela lei 14.050 de 2001 e pela 19.651 de 2017. Essas duas leis viraram verdadeira coxa de retalhos com criações de colégios militares por todas as partes do estado e precisamos consolidar essa legislação já que os colégios militares são um sucesso absoluto no nosso estado de Goiás. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado Rubens Marques. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Presidente, apresentar dois requerimentos aqui devidamente formulados. Perfeitamente. Tem a palavra para apresentação de matérias, deputado Júlio Pina. Sr. Presidente, devolver quatro processos apreciados pela comissão executiva. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado delegado Humberto Teófi. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos que nos assistem, apresentando dois projetos, um que isenta taxa de concurso público para quem presta serviços à justiça eleitoral e um projeto de resolução para que seja disponibilizado no portal da transparência aqui no site da Assembleia Legislativa as votações da ordem do dia de todos os deputados no prazo de 24 horas. Tendo em vista que hoje o que a gente vê é a aprovação e, às vezes, não consta o nome de quem foi a favor e contrário aos projetos. Então, é uma medida importante. Muito obrigado. Perfeitamente. Por apresentação de matérias, deputado doutor Hélio de Souza. Perfeitamente, senhor presidente. Uma boa tarde, um bom trabalho para entregar para a mesa diretora e para colocar em plenário cinco requerimentos de nossa autoria. Muito obrigado. Perfeitamente. Por apresentação de matérias, deputado Antônio Gomit. Obrigado, senhor presidente. Venho apresentar a essa casa a nossa emenda à Constituição Estadual uma PEC que visa aumentar o orçamento para a Universidade Estadual de Goiás que hoje é de 2%, visando aumentar para 3% além de instituir a obrigatoriedade do repasse do Odesso mensais para a Universidade. Apresento também mais dois requerimentos referente na cidade de Anápolis uma maior segurança no bairro Setor Sul prioritariamente na Escola Municipal Maronita e também um requerimento ao presidente da Goinfra solicitando reestruturação da rodovia GO237 Liga Niquilândia ao distrito de Mucém. Perfeitamente. Para apresentação de matérias o deputado Lucas Calil. Boa tarde, seu presidente. Apresentando aqui hoje, seu presidente, um projeto de lei de nossa autoria que acredito que seja um dos mais relevantes apresentados aqui neste ano. Em rápidas palavras eu quero explicar o que acontece. Os produtores rurais do nosso estado tiravam o GTA para o transporte do gado mas de forma costumeira não tiravam a nota fiscal. Mesmo que não tivesse que pagar nada pela nota fiscal todos esses produtores rurais foram multados. Então eu estou apresentando aqui foram multados por não tirar a nota. Então eu estou apresentando aqui, seu presidente, um projeto de lei de nossa autoria anistiando aí esses produtores rurais até vimos casos de pequenos produtores rurais multados aí em mais de 30, 40 mil reais impossibilitando ele de pagar a multa e acima de tudo de continuar exercendo agropecuária de forma geral que com certeza é aquilo que traz progresso aqui para o nosso estado desde já conto com os pares aqui para a gente aprovar essa matéria. Obrigado. para a apresentação de matéria do deputado Chico Cageli. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores pares. Para a devolução do projeto já devidamente analisado e gostaria que fosse colocado em votação ainda hoje. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres pares, a toda mesa, diretora. Eu queria fazer aqui um requerimento verbal em relação ao atentado que foi impedido pela polícia militar em Uruaçu na última quarta-feira dia 17. Um atentado terrorista que foi impedido pela inteligência da polícia militar. Tem aqui uma das mensagens que foi capturada no celular do jovem que pensava em praticar. Fala assim, e aí, mano, se forem fazer um massacre lá façam algo digno por favor. E ele responde, por isso estou calculando até hoje, matar menos de 30 é vergonha. Exatamente, me deem orgulho. Então, esse massacre foi impedido pela polícia militar. Eu faço um requerimento verbal para que a polícia militar de Uruaçu receba as devidas homenagens por ter impedido isso, ter impedido que pelo menos 30 famílias hoje estivessem em luto e demais devidamente demais requerimentos devidamente perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado Vinícius Serqueira. Muito boa tarde, senhor presidente Lissau e Vieira. Com muita honra venho apresentar aqui dois requerimentos devidamente formalizados, senhor presidente, na qual requer a cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual Jornalista Luiz Gonzaga Contarte, uma demanda antiga de toda aquela comunidade escolar no Jardim Guanabara, região norte Goiânia. Estou representando também um requerimento solicitando uma construção de um colégio estadual na região dos Jardins do Cerrado, região oeste dessa capital. Estou também, senhor presidente, apresentando um projeto de lei que cria um regramento e um regulamento para o uso do material fresado, que é a raspa do asfalto das geosas em Goiânia. Esse produto é um produto comercializado facilmente, valor requisitivo, e lugar onde não tem regra, não tem regulamentação, facilmente é vendido e usado de forma errônea, sendo que é um patrimônio do governo estadual. Então, para que esse material fresado possa ser utilizado em vias não asfaltadas dos municípios que possam ser doados aos prefeitos, mais 30 segundos, deputado, ou para que nós possamos utilizar em vias não asfaltadas ainda, que é grande o número ainda no nosso estado. Então, obrigado, presidente, já conto com o apoio aqui de todos os pares. Obrigado, boa tarde, trabalho a todos. Perfeitamente. Apresentação de matérias, deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente. Um projeto de lei de declaração de utilidade pública, mais um de declaração de utilidade pública, e um terceiro que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da matéria redação na disciplina de língua portuguesa a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Boa tarde, presidente. O cumprimentando e sendo a todos os pares, estou apresentando quatro projetos devidamente formalizados, mas tem um projeto que já solicito urgência. É um projeto, senhor presidente, que nós não deveríamos estar apresentando porque a legislação federal já nos garante. É um projeto que disciplina a divulgação dos atos parlamentares, neste caso, do deputado, porque existe uma particularidade no legislativo. O deputado é que apresenta a matéria, o deputado é que apresenta a emenda, o deputado que apresenta o requerimento, o deputado que apresenta o projeto de lei, ou a PEC. Se tratando de ser o deputado, não se dá para dizer que é o poder legislativo que apresentou ou requereu tal benefício. se tratando de... 30 segundos para o deputado Bruno Peixoto. Se tratando disso, senhor presidente, estou apresentando normas que vêm regulamentar, já que é uma casa de leis, cabe a nós a regulamentação. Gostaria de pedir urgência nesta matéria, senhor presidente. Perfeitamente. Pela ordem para apresentação de matérias, deputado, presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, deputado Humberto Aydar. Presidente, para devolver diversos processos, alguns do governo, outros dos deputados foram apreciados e aprovados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Zé Carapô. Senhor presidente, colegas e deputados, apresento aqui um projeto de lei instituindo no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás, festival gastronômico e a FERCULPO realizada no município de Serranópolis. Por hoje é só isso. Muito obrigado. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias, momento oportuno para o pequeno expediente. Gostaria, antes do pequeno expediente, de registrar a visita ilustre dos estudantes de direito da Faculdade Universo. A todos os alunos e professores, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. O momento oportuno para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito deputado, Tiago Albernais. TV Assembleia, sessão ordinária. Pequeno expediente. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde, nobres pares, queridas colegas deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, que nos acompanham aqui nas galerias, a toda assessoria e imprensa. Seu presidente, faço uso da tribuna nesse início de tarde, dessa sessão, para relatar um fato acontecido nessas últimas duas sessões da CCJ, onde, conduzidas brilhamente pelo deputado Humberto Haddad, nós tivemos aqui a sabatina a alguns indicados para o Conselho Estadual de Educação, na qual a bancada cristã, denominada por muitos dos deputados que aqui estão, fizeram algumas indagações aos indicados pelo governo do Estado quanto às suas particularidades no que tange a ideologia de gênero, no que tange a escola sem partido, no que tange a militarização das escolas e muitos desses questionamentos nos trouxeram ao nosso modo de pensar a nossa ideologia cristã, controversos com o que nós pretendemos aplicar no Conselho Estadual de Educação. E, de fato, de prontidão, o líder do governo, Bruno Peixoto, na qual, parabenizo pela sua atuação, se dispôs a dialogar com o governo do Estado, na qual nós tivemos uma conquista. A bancada cristã fez uma exigência da qual nós não concordaremos com a indicação de representantes para o Conselho Estadual de Educação, defensores da ideologia de gênero. Essa é uma bandeira que nós carregamos conosco com bastante prioridade. Eu, no meu mandato, tenho a característica e a particularidade de poder estar aqui na luta pela família, na luta pela família tradicional. E esse debate veio a ter uma vitória nessa manhã. Quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado pela decisão sábia de atender um pedido do líder do governo, empenhado pela palavra de toda a bancada cristã, de retirar o nome de uma das indicadas que foi sabatinada por nós na audiência da CCJ para o Conselho Estadual de Educação. Nome esse que agrada ao nosso trabalho, tendo em vista que o parlamento é uma parte da sociedade que está aqui disposta a dialogar com democracia e defender os seus princípios, defender aquilo que acreditamos. E eu quero cumprimentar aqui deputado Cairo Salim, deputado Henrique César, deputado Rafael Gouveia, deputado Jefferson Rodrigues, deputado Hamilton Filho, que de prontidão estiveram junto conosco nessa luta. Parabéns a cada um dos senhores que de prontidão se colocaram na defesa das suas ideologias, não permitindo que fosse ingressado ao Conselho Estadual de Educação pessoas que publicamente defendem ideologia de gênero junto à educação das nossas crianças e das nossas famílias. isso é uma vitória da família tradicional, é uma vitória dos princípios da qual acreditamos e nós que temos a representatividade nesse poder temos aqui o desafio de estarmos atentos e combatentes a todo e aquele que vier de fato afrontar os nossos princípios. Parabéns, líder Bruno Peixoto e obrigado por atender de prontidão um pedido da bancada cristã nessa casa. aproveito ainda seu presidente o tempo que me resta para dizer do projeto de lei que tramita nessa casa de minha autoria que dispõe sobre a suspensão da cobrança do DFAO da diferença de alíquotas do ICMS em nosso estado. Dizer aos nobres pares que acompanham a tramitação pela imprensa aqui pelos corredores da casa que ontem na CCJ esse projeto foi pedido vistas pelo deputado amigo e colega Humberto Teófilo que fará uma defesa do seu projeto já tornou público aqui o seu posicionamento assim como os demais membros dessa casa tem me procurado para defender o posicionamento favorável a esse projeto e dizer da importância da importância de um projeto como esse que de fato entrega resultados à sociedade. Muito se foi questionado ao longo dos últimos anos que o poder político muitas das vezes não consegue encontrar uma saída para com a sociedade e de fato hoje nós temos um projeto de lei que traz resultados imediatos a toda a sociedade aquele contribuinte o comerciante o logista que muitas das suas vezes tem a tributação como uma carga em seus ombros na dificuldade de comercializar seus produtos terá daqui dessa casa do poder legislativo uma resposta imediata um incentivo ao seu empreendedorismo trazendo a ele um maior conforto e uma maior competitividade tirando esse imposto essa bitributação do nosso estado nós do poder legislativo temos o objetivo de dar um resultado e uma resposta às ruas as urnas deram um recado nas últimas eleições e esperam de nós resultados mais do que discursos projetos de lei que possam trazer benefícios à sociedade e esse é o nosso papel eu conto com o apoio de todos os pares para que de fato possamos aprovar o DFAO o fim desse imposto que tanto trará benefício ao nosso estado muito obrigado e uma boa tarde a todos seu presidente perfeitamente o pequeno expediente deputado Alisson Lima teve a assembleia sessão ordinária deputado Alisson Lima do PRB você acompanha pela NET canal 8 portal da assembleia e no canal aberto 61.2 vamos ouvi-lo boa tarde presidente boa tarde todos os deputados presentes também estendo meu boa tarde aqui para a população nas galerias e para a sociedade que nos acompanha através da TV Assembleia acompanhando aqui de perto nos pormenores o trabalho de todos nós deputados estaduais eu não poderia deixar de comentar aqui nessa primeira oportunidade presidente a reunião que tivemos na semana passada no Paço Municipal lá no Quinto Andar sobre o aumento da tarifa de ônibus em Goiânia e região metropolitana como estávamos construindo um caminho para poder começar mudar alguns aspectos do transporte coletivo eu eu fiquei frustrado com o resultado da reunião transmitir pelas minhas redes sociais tivemos infelizmente uma votação majoritariamente comprometida com o sistema e apenas dois personagens que tiveram a coragem de votar contra o aumento da tarifa de ônibus eu como deputado estadual e representante dessa casa na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo e representando a Câmara Municipal tivemos o voto do vereador Lucas Quitão um jovem muito competente que votou contra o aumento da tarifa de ônibus mas majoritariamente tivemos votações lá que no meu modo de ver no meu modo de ver não a realidade tem que ser estampada nu e crua pessoas comprometidas com as empresas de ônibus do transporte coletivo inclusive vereador da região metropolitana que votou a favor do aumento agora surpreendentemente nós tivemos algumas mudanças recentes uma delas foi a saída do ex-presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo Fernando Meirelles que foi substituído pelo Benjamin Kennedy até então é uma grata surpresa para mim porque uma pessoa técnica qualificada e eu de pronto publiquei nas minhas redes sociais uma uma homenagem uma uma congratulação ao prefeito por ter escolhido uma pessoa técnica para poder ocupar a Câmara Deliberativa perdão a CMTC a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo que é o órgão que gerencia todo o sistema aqui na região metropolitana da capital agora depois do fato de ter elogiado cá estou eu senhoras e senhores para poder retirar o meu elogio para poder voltar atrás no que eu disse e algo que eu absolutamente não gosto mas só estou fazendo isso porque de imediato já tive uma insatisfação já tive uma decepção muito grande com o Benjamin Kennedy durante a votação do transporte coletivo em primeiro lugar porque eu não gosto de pessoas que são duas caras eu não gosto de lidar com pessoas que falam uma coisa na tua frente e fazem outra depois tem um discurso na tua frente de coerência e depois muda o discurso por uma questão de oportunismo tem um discurso agradável para a sociedade na tua frente e depois ficam do lado do prefeito por uma questão até de obediência de vínculo empregatício com o passo municipal e foi exatamente isso que aconteceu Benjamin Kennedy ele veio com uma com uma fala desagradável para quem não teve oportunidade de acompanhar pelas redes sociais uma fala desagradável do presidente da CMTC dizendo que nós deputados estaduais e vereadores de Goiânia nunca nunca tiveram preocupação com o transporte público da região metropolitana aí eu não sei se essa carapuça serve para algum de vocês mas para mim não serve que desde que eu tomei posse como vereador e está aqui um ex-colega meu lá da Câmara Municipal deputado Vinícius Sequeira que é testemunha desde que eu tomei posse como vereador eu mergulhei a fundo nessa questão do transporte coletivo fomos para dentro dos terminais promovemos o pacto da Grande Goiânia um protocolo que percorreu praticamente todos os municípios da região metropolitana e que pegou a assinatura unânime dos vereadores da região metropolitana para começar esse movimento que estamos nele hoje um movimento de mudanças do transporte coletivo de pactuação por exemplo em relação em relação a a a a um incentivo do governo a um financiamento do governo em cima do sistema para quem não sabe a sociedade talvez não saiba mas hoje o governo de Goiás não coloca um centavo não coloca um centavo no sistema de transporte coletivo na Grande Goiânia ele é sócio majoritário da Metrobus que está aí abandonada mas nas empresas de ônibus no sistema de Goiânia o governo de Goiás não coloca um centavo e aí eu acredito que o melhor caminho seja um subsídio por parte do governo de Goiás e também dos municípios que tem orçamento na região metropolitana para a gente quem sabe ter um transporte seja digno para a nossa sociedade no futuro e essa também era a opinião do Benjamin Kennedy uma semana antes tomar posse como presidente da CMTC e depois veio com pedras para os nossos lados dizendo que nós deputados estaduais e vereadores não temos compromisso com a causa do transporte coletivo portanto já tive uma ingrata insatisfação e decepção de imediato com o Benjamin Kennedy à frente da CMTC para o pequeno expediente deputado delegado Adriana Corce delegada Adriana Corce do PT vice-presidente da comissão de segurança pública vamos ouvi-la mais uma vez boa tarde senhor presidente boa tarde aos meus colegas e a minha colega deputada Leda quero cumprimentar também os estudantes que estão aqui sejam bem-vindos espero que vocês gostem de acompanhar os trabalhos hoje na assembleia e eu venho hoje aqui falar de algo que tem incomodado muitos goianos e acredito que nós temos que tomar providências na legislatura passada vários assuntos foram alvo de polêmica entre nós aqui de grandes debates e um deles foi a questão da privatização da SELG nós tivemos aqui audiências públicas com a presença dos trabalhadores e trabalhadoras da SELG tivemos aqui debates discussões e nós da oposição eu especificamente por muitas vezes subi essa tribuna e falei do risco que nós corríamos em relação a privatizar a SELG um patrimônio do povo de Goiás um patrimônio da população e que infelizmente foi privatizado é porque que eu colocava esse perigo colocava que nós tínhamos que ter esse cuidado e continua afirmando que nós temos que ter cuidado quando vamos privatizar o patrimônio do povo quando vamos privatizar serviços que fazem parte da vida da nossa população porque a empresa quando é privada ela almeja ao lucro ela não almeja servir as pessoas como é o trabalho do servidor público como eu sou servidor há quase 20 anos ele almeja tão somente o lucro e foi justamente isso que o jornal de ontem traz que a Enel a empresa que adquiriu a Celg gente a Celg era horrível só dava prejuízo e tudo foi comprada de primeira por uma empresa italiana e agora a Enel foi declarada o que? lucro 14 vezes maior que o ano anterior no ano passado 14 vezes porque é isso que a empresa privada almeja simplesmente o lucro e o investimento deputada Leda 80 milhões a menos de investimento de 2017 para 2018 e é por isso que a população está passando essa dificuldade essa indignidade com a questão da energia elétrica no estado de Goiás produtores seja rurais seja grandes produtores seja pequenos produtores de leite por exemplo estão perdendo estão sendo prejudicados a população em geral a população que vive nos bairros mais afastados de origem humilde está sofrendo com a falta de energia nos últimos dias com as chuvas mais fortes teve bairro que ficou dois, três dias sem energia elétrica e você liga lá e eu fiz isso você não consegue falar na Enel você não consegue quando você aperta todos os botões lá deputado Tales a ligação cai então é isso que está acontecendo nós temos hoje uma empresa privada que só pensa no lucro que só pensa em ganhar dinheiro e que não pensa em servir quando como era chefiada e trabalhada pelos servidores públicos isso é lamentável para o nosso estado a Enel só está pensando em lucro lucrou 14 vezes a mais em 2018 do que em 2017 e diminuiu o investimento em 80 milhões e é por isso que hoje no estado de Goiás nós temos essa energia elétrica o serviço sofrível por isso eu venho aqui reclamar falar que nós aqui na Assembleia que aprovamos contra a minha vontade como é o voto em contrário o voto da bancada do Partido dos Trabalhadores em contrário aprovamos essa privatização nós temos que discutir essa questão porque essa responsabilidade também é nossa e nós temos que tomar muito cuidado agora com privatizações agora mesmo está correndo o debate que vai privatizar os correios quantas cidades no interior que não tem banco e que a agência do correio é onde as pessoas idosas fazem todos os seus serviços bancários vai fechar vai acabar quantos milhares de servidores serão demitidos aumentando ainda mais a miséria e o desemprego que está no nosso país que já temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas então gente vamos tomar muito cuidado às vezes o governo acha que quer se livrar de um problema e cria um problema muito maior para a população porque o servidor ele serve ao povo ele serve ele faz o concurso público e trabalha para servir o povo e a empresa privada não ela só pensa em lucro nada contra a empresa privada nada contra mas os serviços essenciais da população não podem ser baseado em lucro não pode só pensar no lucro no dinheiro tem que pensar em servir a população na necessidade do povo sobretudo as pessoas mais humildes os trabalhadores os produtores rurais os trabalhadores que em sua família chega de noite lá não tem energia para ficar com seus filhos para tomar um banho tudo isso tem que ser pensado por nós porque nós temos responsabilidade também muito obrigada para o pequeno expediente deputado Virmontes Cruvinel deputado Virmontes Cruvinel é do Cidadania preside a comissão de Minas e Energia você acompanha pelo portal da Assembleia Legislativa portal.al.go.leg.br senhor presidente uma alegria poder compartilhar dessa sessão com essa ilustre mesa diretora nosso querido presidente da CCJ ao lado deputados e deputados visitantes da Assembleia tenho percebido que o presidente está com a memória mais ativa do que às vezes até o governador e não confunde os nossos nomes muito obrigado senhor presidente pela recordação e motivo da nossa vinda à tribuna amigos é justamente para repercutir algumas ações concretas que temos testemunhado ao longo do mandato e fazer um convite aos amigos na próxima segunda-feira nós faremos com a participação de convidados de todas as áreas do setor público universidades também do próprio poder público a CECIMA também convidando a Enel nós daremos sequência a um trabalho que aqui foi muito bem conduzido pelo ex-presidente e amigo deputado Cimeiro do Civeira a condução do Fórum Estadual de Energia teremos aqui uma audiência uma reunião que será periódica mensalmente faremos esses encontros do mesmo formato que era feito e o primeiro encontro será na Assembleia Legislativa e na sequência desses encontros mensais reuniões em várias entidades como o próprio CREA OAB e vários outros pontos também que dizem respeito à prática de defender melhorias da Enel está aqui o nosso querido amigo Salim deputado Henrique também que estão atentos aí na CPI cobraremos respostas da Enel mas também debateremos melhorias no setor energético alternativas de novas energias renováveis para que venham para o Estado de Goiás trazer o crescimento desenvolvimento do nosso espaço essa é uma primeira discussão que merece reconhecimento a primeira reunião está marcada para segunda-feira dia 29 a partir das 8h30 aqui na Assembleia Legislativa e eu deixo o convite a todos os deputados o outro motivo também de registrar a felicidade de ter duas leis de nossa autoria aprovadas e publicadas no Diário Oficial sancionadas pelo governador Ronaldo Caiado uma dizendo respeito à parte da cultura deputado Tales que é um grande defensor dessa área também deputado Carlos Cabral nós aprovamos uma lei para que incentivar que no fundo de cultura tenham prioridade no atendimento ao fundo de cultura aquelas pessoas físicas e também jurídicas com mais de dois anos instalados no Estado de Goiás Tales por que isso? para valorizar os nossos talentos locais valorizar os nossos artistas valorizar bandas valorizar escritores que tenham talentos e que às vezes por um projeto que viesse de fora não tinha oportunidade de ter aquela preferência com tratamento de responsabilidade então a lei foi publicada já é realidade e seguimos aqui junto com os demais colegas cobrando que o governo estadual siga no pagamento na honra de garantir o acesso ao fundo de cultura a todas as pessoas revelando talentos a outra lei diz respeito a questão de acessibilidade assegurando a idosos lactantes cadeirantes também a pessoas que usam muletas e outros instrumentos de apoio que tenham prioridade no acesso aos estabelecimentos públicos e também a estabelecimentos particulares temos testemunhados várias situações aqui desde a vaga do estacionamento não há um respeito a gestante não há respeito a lactante temos testemunhado talvez de respeito em filas também com essas pessoas e o objetivo dessa lei é justamente de assegurar que esse compromisso e respeito à cidadania seja colocado em prática além disso senhor presidente registramos também que através do apoio dos colegas assumimos aqui a frente de apoio ao voluntariado apresentamos um projeto de lei para estabelecer uma política estadual do voluntariado no estado de Goiás e faremos aqui uma audiência pública convidando sociedade civil OVG convidando o Ministério Público convidando também setores de entidades que fazem esse trabalho voluntário em várias cidades do estado na área da criança adolescente idosos animais e resgatando aqui o compromisso de ter uma política estadual de valorização a essas entidades que no trabalho silencioso tem transformado vidas e além disso senhor presidente fica o registro de agradecimento de conviver com os colegas nessa casa em comissões aqui em debates interessantes na comissão de educação temos cobrado como fiz hoje na secretaria estadual de educação a implementação de algumas escolas que estão aí em processo de construção em fase de conclusão da obra e que ainda não foram terminadas e principalmente aquelas que são em tempo integral que tenham estrutura física para o seu funcionamento é o que tínhamos a dizer senhor presidente perfeitamente para o pequeno expediente deputada Leda Borges deputada Leda Borges fazendo uso da palavra no pequeno expediente ela é do PSDB vice-presidente da comissão da criança e adolescente da assembleia legislativa vamos ouvi-la boa tarde senhor presidente nobres pares senhor presidente deputado Humberto Aydar mesa diretiva minha colega Adriana Corse eu vim a essa tribuna hoje para comentar acerca da PEC que eu apresentei desde 2018 e que foi na minha ausência e eu pedi que fosse retirada de pauta porque não poderia defendê-la não estaria aqui não foi retirada de pauta e foi rejeitada senhor presidente nobres pares e hoje eu fui surpreendida pelo deputado Tiago Albernaz meu colega que eu respeito muito meu colega de governo Marconi com a PEC sendo reapresentada com a assinatura dos deputados da base eu creio colegas que aqui ou o problema sou eu de ser mulher que há uma um corporativismo entre os homens ou porque eu sou de oposição como disse o meu colega deputado Bruno Peixoto não estou triste eu só acho que a PEC que foi apresentada com a desculpa de acrescentar o poder legislativo municipal já está com erro de vício dois vícios se incluiu a Câmara de Vereadores sendo que a receita líquida corrente é só para o executivo deputado Tales o legislativo só recebe do a décimo portanto o imposto de renda retido na fonte é em cima de receita corrente líquida que só tem no executivo porque as câmaras municipais tem do a décimo portanto se mudou a PEC com autorização da procuradoria por conta disso já é um vício legal o outro vício legal formal é que a votação da nossa PEC foi semana passada pela rejeição como é que se apresenta o mesmo conteúdo receita líquida corrente que se obtém o cálculo de pessoal senhores deputados só tem no poder executivo o legislativo só recebe do a décimo eu não tenho nada contra os meus colegas mesmo porque ontem eu falei para o deputado Humberto Teófilo façam voto em separado para eu aprovar a sua matéria como relatora como quem pediu vista não tenho nada contra meus colegas muito menos contra o governo caiado mas sou livre independente tudo que eu não concordar eu usarei essa tribuna tudo que a consciência minha pedir que eu me manifeste eu vou me manifestar mas é muito ruim colegas apresentando projetos de lei de colegas que pena para os municípios que esperaram tanto essa PEC todos precisam dela e eu vou dizer ao meu colega Tiago Abernaz e a base vou votar favorável porque eu não estou aqui para isso eu estou aqui para votar em tudo que for bom para o povo em tudo que a minha consciência pedir agora é muita discriminação senhor presidente uma PEC ser rejeitada e depois ser apresentada com a desculpa e a informação sobre os municípios as câmaras municipais elas não compõem porque elas só têm do O décimo e o imposto de renda é sobre receita corrente líquida apenas do poder executivo mas mesmo assim com todos esses vícios Tiago Abernaz e base do Caiado eu votarei favorável porque eu não vou prejudicar os municípios goianos como essa casa tentou muito obrigada senhor presidente para o pequeno expediente deputado Tales Barreto deputado Tales Barreto ele é do PSDB preside a comissão de educação cultura e esporte Boa tarde presidente novos parlamentares deputada Leda deputada Adriana eu ia falar outro tema mas eu vou responder alguns parlamentares hoje aqui deputada Leda como líder do PSDB nós estamos com a senhora sabemos da luta que a senhora teve em relação ao projeto apresentado a PEC e essa casa nesses três anos que nós estamos em especial os oito primeiros anos nós nunca vimos isso acontecer aqui na casa uma matéria que foi apresentada discutida vetada e posteriormente a base em seguida apresentar isso nós não fizemos em nenhum momento isso eu não tenho dúvida que se for bem para os municípios a senhora como compreensiva nós vamos também estar acompanhando mas aqui eu quero declarar o meu apoio a vossa excelência pela luta e pela garra do senhor deputado Vilmões o senhor apresentou aqui um projeto importante no fundo de cultura importantíssimo o deputado Vilmões também que era da base do governador Marconi agora também está na base do governador Caiado mas tudo bem deputado Vilmões o fundo de cultura foi criticado pelo governador Caiado o fundo de cultura foi tema da campanha eleitoral que Goiás não investia em cultura na cultura e o senhor sabe muito bem que não tem nenhum estado no Brasil que teve tanto investimentos na cultura como no governo Marconi o senhor sabe disso além da lei da cultura que girou quase 30 milhões de reais nós tínhamos também a lei Goiás o governo qual o senhor defende hoje apresentou um projeto importantíssimo para que as empresas tenham dois anos de estabelecimento aqui deputado Vilmões nem a lei nem a lei Goiás até hoje não conseguiram apresentar seus projetos muito menos a lei do pró-esporte até hoje um governo que criou uma secretaria de cultura que não mostrou porque veio a não ser para criar vários cargos cargos chefia de gabinete superintendência diretoria gerência não ser para candidato alguém nem orçamento não buscou nem colocar orçamento nessas passas e hoje a própria as próprias pessoas que trabalham na cultura e o senhor conhece muito porque o senhor é um defensor o senhor é um defensor da cultura sei disso mas o senhor tem que brigar é para é para a lei Goiás funcionar é o mínimo para fazer a lei da cultura voltar ao que foi antes e falar para o senhor governador que criticava tanta cultura de Goiás porque ele demonstrava que não sabia nem o que estava falando poder resgatar esse grande incentivo Goiás é referência essa lei que o senhor colocou aqui dos dois anos porque nós fomos referência de cultura no Brasil as pessoas do Rio de Janeiro do Distrito Federal de São Paulo estavam buscando projetos apresentando aqui para até sobreviver porque em seus estados não estavam conseguindo ter recursos especiais para a lei da cultura então é importante que o senhor que faz parte da base hoje do governador Caiado de demonstrar o que fazia antes o que ele não está fazendo hoje se ele criticava a cultura anteriormente imagina agora imagina agora então o senhor tem que levar isso ao governador vê se sensibiliza ele para poder fazer isso e fala para ele também para pagar dezembro está todo mundo reclamando paga um pouquinho paga um pouquinho agora não está pagando nada paga dezembro Caiado paga dezembro deputado Adriano eu tinha que responder a vossa excelência eu voltei no projeto da CEL e aqui eu defendo porque a CEL não tinha saído se não vendesse uma CEL a CEL ia fechar estava claro eu diferente da senhora eu coloco tem muitos órgãos que precisam ser privatizados o estado não dá conta de gerir é importante saber disso se a CEL não está cumprindo o que estava no regulamento de venda os órgãos reguladores são responsáveis por isso seja anel e quem for responsável poder fiscalizar não tinha outra saída desde a venda de cachoeira dourada a CEL foi se tornando inviável e chegou um ponto que se não vendesse a CEL nós não daríamos conta de mantê-la ela ia fechar e aqui eu defendo aquele momento que teve que vender a CEL essa discussão foi muito longa e eu não poderia deixar de pontuar aqui fui a favor e até hoje agora os órgãos que são reguladores que acompanham e fiscalizam aí sim deputado Adriana esse que nós temos que estar cobrando e tem uma CPI muito bem presidida aqui pelo deputado Henrique Arantes que está fazendo o trabalho até de poder cobrar esse poder não está sendo ausente disso mas eu só queria finalizar e colocar isso para a senhora muito obrigado perfeitamente deputado deputado Thales Barreto deputado Thales depois vossa excelência me passa o contato do seu barbeiro seu cabelo ficou muito bonito viu deputado parabéns tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder a leitura dos projetos de lei apresentado na presente sessão projeto 331 de autoria deputado de Sauer Vieira estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva do estado de Goiás está em votação senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição de Justiça e Redação questão de ordem presidente questão de ordem deputado Thales Barreto presidente tem virtude da fala do senhor quando eu estava no pequeno expediente é porque alguns deputados em especial o deputado Bruno Peixoto ficou me questionando que eu estava parecendo demais com o caiado assim com todo respeito ao governador que tem cabelo até bonito mas eu quis mudar para ficar bem diferenciado para não poder ficar me comparando então foi por isso que nós fizemos um modelo diferente aqui presidente obrigado parabéns o senhor barbeiro é um bom profissional o salão só para situar a vossa excelência é Mr. King Kong ali na rua 8 abaixo da rua do lazer projeto 332 dispõe-se por a devolução do valor da matrícula no estabelecimento de ensino superior nas situações que especifica está em votação senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de condição de justiça e redação projeto 333 de autoria deputado Charles Bento expõe sobre a declaração de utilidade pública a casa de Davi associação beneficente está em votação senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de condição de justiça e redação Tiago Albernaz proposta de emenda constitucional número 8 altera o parágrafo 8º do artigo 103 da constituição do estado de Goiás está em votação senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado com os votos senhor presidente eu eu quero eu quero dizer que esta PEC ela tem vício de origem e ela não pode tramitar nesta casa essa é a minha opinião e o meu voto deputado Aleda deputado Antônio Gomite a PEC realmente tem vício de origem nós estamos indeferindo o pedido do deputado Tiago Albernaz e tirando a PEC de tramitação projeto 334 proíbe a cobrança de taxa de leitura individualizada por fornecedores de gás liquefeito de petróleo deputada Mauri Ribeiro está em votação senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto de lei 335 deputado Henrique Arantes da nova redação artigo 3º da lei ordinária 2396 de janeiro 2019 que obriga a utilização de sistema de utilização biométrica nas entradas de sistema de monitoramento por imagem está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 336 deputado Carlos Cabral dispõe sobre a criação do cadastro de obesidade infantil venil nas escolas do ensino fundamental e médio na rede estadual de educação está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação 337 projeto de autoria deputado major Araújo obriga a transmissão ao vivo via internet das licitações do poder executivo e legislativo está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação Gustavo Seba apresenta o projeto 338 que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa judiciária e emolumentos aos participantes de casamento comunitário está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação o projeto de lei 339 determina que viaturas policiais sejam revestidas de blindagem na forma que menciona a deputada Henrique César está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação o projeto de lei 340 dispõe sobre o pagamento de regime adicional de serviço aos servidores de segurança pública quando convocados para audiência no poder judiciário se estiverem de folga está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 341 delegada Adriana Cossi altera a lei 15.123 de fevereiro 2 e 5 que dá outras providências está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação o projeto de lei 342 deputado Wagner Neto institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação Humberto Teófilo apresenta o projeto 343 que altera a lei 1587 10 de janeiro 2017 que institui normas gerais para a realização de concurso público no âmbito da administração pública do estado está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação Antônio Gomidi autor do projeto emenda constitucional número 9 que altera o artigo 158 da constituição do estado está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto de lei 344 deputado Lucas Calil altera o artigo terceiro da lei 13.246 que regulamenta a matéria tributária no estado de Goiás está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto de lei 345 de autoria do deputado Vinícius Serqueira expõe sobre o reaproveitamento do material frezado de asfalto nas estradas não pavimentadas do estado está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 346 de autoria deputada Leda Borges declara de utilidade pública associação e creche primeiro império e da outras providências está em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 347 de autoria deputada Leda Borges declara de utilidade pública a associação sociedade de estação vida está em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 348 Leda Borges dispõe sobre obrigatoriedade da inclusão da matéria redação na disciplina de língua portuguesa a partir do terceiro ano do ensino fundamental está em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 349 dispõe sobre a divulgação de atos parlamentares deputado Bruno Peixoto está em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de justiça e redação projeto de lei 350 deputado Bruno Peixoto institui no âmbito da secretaria de meio ambiente e também da secretaria de estado de segurança pública da polícia militar do estado de goiás a certificação ambiental denominada produtor amigo do meio ambiente está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação projeto 351 de autoria deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a possibilidade de realização de interrogatório para o sistema de videoconferência no âmbito das delegacias de polícia no estado de goiás está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação Bruno Peixoto autor da proposta de emenda constitucional número 10 altera artigo 12 da constituição estadual para permitir a divulgação pelo deputado na forma da lei de suas atividades parlamentares está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação deputado Tales Barreto projeto 352 concede título no livro de cidadão goiano a pessoa do senhor Fábio Sodré está em votação os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação quero ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de constituição de justiça e redação esses os projetos senhor presidente perfeitamente deputado Humberto Aydar questão de ordem deputado Bruno Peixoto senhor presidente gostaria de solicitar a inclusão na pauta e prioritariamente dos nomes que foram aprovados na tarde de ontem presidida pelo nosso deputado Humberto Aydar na CCJ os indicados para comissão para conselho de educação gostaria de solicitar a inclusão até mesmo porque já está ocorrendo as reuniões e a importância da presença destes senhores deputados tem uma solicitação do líder de governo deputado Bruno Peixoto para nós podermos fazer uma inversão de pauta incluindo alguns processos que vieram devolvidos hoje da comissão de constituição de justiça e redação eu coloco aqui a essência do plenário senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão aprovado tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante da ordem do dia processo em fase de primeira discussão e votação votação nominal processo 0783 deputado Lucas Calil e outros altera a resolução 1218 de 3 de julho 2007 que institui o regimento interno da assembleia legislativa do estado de Goiás senhores deputados a votação alterando o regimento da casa votação nominal no placar eletrônico para orientação de bancada deputado cabe emenda cabe emenda deputado Bruno cabe emenda está em discussão deputado Henrique é um processo deputado Lucas Calil votação nominal que altera o regimento interno da casa está em discussão é encerrado tv assembleia sessão ordinária ordem do dia nós vamos colocar em votação pedindo para liberar o placar eletrônico votação nominal precisa ter pelo menos 21 votos o tema que estamos votando presente que só fala de alteração é alteração de regimento interno deputado Lucas Calil processo está aí deputado Humberto na verdade é o que permite o uso do chapéu questão de ordem deputado Maury Ribeiro é senhor já votou não é votação nominal deputado é deixa eu só justificar o que está acontecendo com esse projeto deputado Lucas Calil é simplesmente se fazendo justiça nunca se proibiu o uso de chapéu nessa casa tanto que o deputado Marlucio Pereira sempre vinha às sessões de boina e no dia 18 de dezembro do ano passado alteraram o regimento proibindo o uso do chapéu só faltavam só faltou colocar o meu nome e a marca do meu chapéu então o que eu quero pedir a vocês aqui o que o deputado Lucas está fazendo é só uma questão de justiça eu não acredito que o meu chapéu vá atrapalhar os trabalhos da casa sim ou não para usar sim para usar sim só justificando ninguém está fazendo um projeto aqui para me favorecer simplesmente está se fazendo justiça ao que foi feito de uma forma totalmente errada porque a votação também quando foi votada no dia 18 tinha que ser nominal e não foi e não foi TV Assembleia Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Sessão Ordinária Os parlamentares votando neste momento Sessão de Ordem Deputada Leda Borges Eu quero eu quero dizer a esta casa senhor presidente para disseminar qualquer tipo de dúvida o meu aborrecimento não é o chapéu era o descumprimento do regimento portanto deputada Mauri estarei votando favorável mesmo o senhor não precisando do meu voto mas o meu voto favorável para daqui adiante estar tudo certinho com o regimento é sim perfeitamente deputado presidente questão de ordem aqui questão de ordem deputado Lucas Calil deputado isso não é o presidente isso foi disseminado na imprensa nas redes sociais e aqui eu quero fazer uma retificação muita gente espalhou o deputado Amauri é um deputado polêmico emblemático e por conta disso existe uma velocidade maior no nível de divulgação e de pulverização das notícias com o nome dele mas hora nenhuma na matéria eu coloco permitindo que ele use chapéu o que que acontece na última sessão do ano passado vetaram o uso do chapéu coisa que não tinha antes antes especificava o que terno, gravata e nada que ofenda a honra do plenário e da casa na última sessão de 2018 restringiram o chapéu eu não sei se foi de forma pretenciosa ou não eu só quero corrigir uma coisa que eu votei no passado que eu votei às vezes sem nem tomar conhecimento de fato que ia restringir o chapéu então eu tenho certeza que o chapéu pelo menos na minha visão não ofende o plenário nós estamos estado de Goiás estado potencialmente agrícola então é só para fazer essa retificação senhor presidente para deixar claro o que aconteceu não é um projeto próprio para a Mauri é revogando um projeto aprovado na última sessão de 2018 obrigado pode tocar o barco aí senhor presidente senhor presidente deputado Lucas peço que vossa excelência registre seu voto no placar eletrônico questão de ordem deputado vir Montes Covenel senhor presidente apenas uma dúvida porque eu fiz um registro aqui votando sim só que não apareceu no painel eu gostaria de apoio técnico aqui para orientar senhor presidente deputado apareceu o S no final agora que eu vi desculpa tem o S lá em frente é porque o nome do seu partido é grande mas tem o S lá em frente esclarecida a dúvida perfeitamente não é vis é vir vis Montes deputado Diego Sorgato deputado Gustavo Seba deputado Tião Carosso senhor presidente quando eu cheguei eu estranhei quero encaminhar o voto posso encaminhar o voto vossa excelência pode na questão de ordem ou encaminhar o voto aí é quando eu cheguei eu achei o absurdo que a pessoa quando entra na igreja tira o chapéu e respeito entrou na corte tira o chapéu isso é um absurdo mas posteriormente eu fiquei sabendo que essa lei foi votada depois da eleição do deputado Mauri se ela foi votada depois é da eleição do deputado Mauri então ela foi poderia até chamar lei dentro do regimento ao Mauri é um absurdo é uma votação para discriminar um deputado e aí eu voto a favor por favor então eu peço que vossa excelência registre seu voto no placar eletrônico deputado deputado Luiz Moreira deputado Major Araújo deputado Júlio Pina deputado Will de Cambão deputado Tiago Albernais deputado Wagner Neto deputado Carlos Cabral deputado Henrique Arantes vamos fechar o placar 25 votos sim 5 votos não uma abstenção aprovada em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação processo em fase de discussão e votação única votação secreta 44 85 veta integralmente autófito de lei 344 de 28 de agosto de 2018 que altera a lei estadual 18995 de 3 de setembro de 2015 que dispõe sobre a política estadual de agricultura irrigada e da outras providências senhores deputados discutir a matéria para vossa excelência quer discutir a matéria deputado vamos para a discussão deputado Jefferson Rodrigues deputado Jefferson Rodrigues do PRB vice-presidente da comissão de tributação finanças e orçamento Boa tarde a todos que estão todos os pares ao presidente Lissal e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia só para essa orientação para que nós venhamos manter esse veto porque foi justamente esse projeto da minha autoria numa época deputado Álvaro Guimarães que o estado de Goiás teve os 80 anos da maior seca e no momento que teve essa maior seca no estado de Goiás numa fala conjunta que nós falamos também junto com na época o governador Marconi Perillo vice-governador Zé Hélito com o presidente da Saniaga e procuramos também na época o presidente da FAE que era o Zé Mario Schneider nós apresentamos esse projeto para justamente ser uma para nós trazermos a sociedade para uma discussão para provocar essa discussão que na época o governador estabeleceu que viesse ter a diminuição de 50% do uso das águas nas bacias hidrográficas e naquele momento também junto que era o presidente Zé Vitti tivemos um diálogo junto eu o deputado hoje que é o presidente dessa casa Lissal Vieira o Vaguinho e o Zé Vitti na época né presidente Lissal tivemos esse diálogo e tivemos esse entendimento para que viesse finalizar essa matéria só para que viesse ter ou esse registro para manter este veto perfeitamente deputado muito obrigado a matéria continua em discussão encerrada em votação a votação versará sobre a manutenção ou rejeição do veto senhores deputados votando sim mantenho o veto não rejeito o veto questão de ordem deputado Hélio de Souza senhor presidente eu passei batido eu queria ter discutido mas não se revogar na verdade esse projeto ele não é tão simples ele pode afetar a produção de produtos agrícolas irrigados no estado então eu entendo que esse foi um dos motivos dele ter sido vetado pelo governo segundo como é uma matéria interessante eu acho que uma vez estudada ela estudada através de audiências públicas nós poderíamos achar o melhor consenso mas eu acho que derrubar o veto nós poderemos trazer transtorno na produção agrícola de lavouras irrigadas no estado de Goiás esse é meu convencimento e eu peço que aos pares que nós possamos votar votar pela manutenção do veto votar sim nós vamos manter o veto manter o veto perfeitamente nós não achamos que esse projeto ele pode trazer transtorno para a lavoura do estado de Goiás vossa excelência tem toda a razão deputado Hélio eu comungo com sua opinião nós precisamos votar sim para a manutenção do veto para a orientação de bancada deputado Bruno Peixoto senhor presidente a base do governo segue a orientação de vossa excelência votando sim perfeitamente tratando-se de votação secreta solicito que libere o placar eletrônico e que os senhores deputados registrem o voto no placar eletrônico votando sim mantenho o veto não rejeito o veto votação secreta do processo 2018 004485 governador do estado de Goiás veta integralmente o autógrafo de lei número 344 de 28 de agosto de 2018 que altera lei estadual número 18.995 de 3 de setembro de 2015 que dispõe sobre a política estadual de agricultura irrigada e da outras providências o autor do projeto foi o deputado Jefferson Rodrigues é o veto que está sendo apreciado pelo plenário neste momento e você acompanha aqui pela TV Assembleia Assembleia Legislativa do estado deputado de Goiás a casa é sua canal aberto 61.2 net canal 8 portal da Assembleia Legislativa canal da TV Assembleia no Youtube portal da Assembleia portal.al.go.leg.br Os parlamentares usando o painel eletrônico e registrando os votos deputado deputado Diego Sorgato deputado Gustavo Seba deputado Chico Cageli deputado doutor Antônio deputado Iso Moreira deputado Vinícius Sirqueira deputado Rafael Gouveia deputado Júlio Pina deputado Virmontes Cruvinel deputado Wagner Neto deputado Carlos Cabral deputado delegado Eduardo Prado 31 votos votação secreta solicito a liberação do placar eletrônico 30 votos sim nenhum voto não uma abstenção mantido o veto a secretaria para a providência senhor presidente discussão e votação nominal processo 1677 governadoria do estado indica o nome de Sebastião Lázaro Pereira para compor o conselho estadual de educação perfeitamente mais uma votação nominal senhores deputados votação discussão e votação única está em discussão para discutir a matéria deputada deputada Leda Borges só uma questão de ordem senhor presidente então vou encerrar a discussão vossa excelência pode encaminhar a vota aí está em votação para encaminhar a vota deputada Leda Borges só quero saber se esse é o ex-prefeito ou o vereador de Crixás esse aí é o ex-prefeito não esse é o reitor da universidade de Rio Verde obrigado meu voto é sim aprovado ok solicito a liberação do placar eletrônico votação nominal em votação única voto sim aprova e voto não rejeita óbvio né é isso mesmo todas as notícias do parlamento goiano você acompanha no repórter assembleia ainda hoje a nossa programação vossa excelência votou errado deputado Thales questão de ordem presidente é porque eu acho que o não estava fixo aqui tão grande que logo apertei e confirmei pegou o nome o não errado tem como retificar aí meu voto vamos nós vamos pedir a anulação do seu voto e vossa excelência votará de novo é porque eu fui tão não aqui votará correto tá bom lá onde questão de ordem deputado eu acho que esse novo penteado do deputado Thales e isso já está entranhando dentro da cabeça dele e isso já está tendo um reflexo diretamente na votação surgir que vá lá no King Kong como disse o Humberto Aydar ou no Divino Três Dedos lá em uma seis reais você corta o cabelo sentado e três reais você corta o cabelo em pé obrigado deputado Diego Sorgato deputado Gustavo Seba deputado Iso Moreira deputado Cairos Salim por favor registre seu voto deputado deputado Vinícius Siqueira deputado Rafael Gouveia deputado Jefferson Rodrigues deputado Júlio Pina deputado Júlio Pina por favor o voto registre é aqui no é aqui deputado não é no celular não deputado Paulo Trabalho deputado Hamilton Filho deputado Tiago Albernais deputado Virmontes Cruvinel deputado Carlos Cabral deputado Henrique César deputado Henrique Arantes na verdade na verdade nas faculdades mas eu trabalhei para poder agilizar questão de ordem presidente questão de ordem deputado Thales Barreto presidente como líder do PSDB eu queria que tiveram os assessores os dos membros do partido em especial do Diego Sorgato e Gustavo Seba avisasse para descer para estar votando aqui os projetos é nominal não adianta deputado ficar em gabinete é importante descer estou falando aqui em nome do PSDB já passou várias votações importantes é importante que esses parlamentares estejam em plenário se tem algum assessor por favor chame os deputados para estar presente aqui na sessão nós estamos em votação nominal perfeitamente deputado vamos proclamar o resultado 29 votos sim zero votos não nenhuma abstenção aprovado o decreto legislativo a secretaria para providenciar processo em fase de discussão e votação única 1669 indico o nome de Eduardo Mendes Red para compor o conselho estadual de educação como representante das instituições privadas de ensino está em discussão antes questão de ordem só por informação aqui que foi solicitado o nome é de Eduardo Mendes Red esses são entre os três que foram consenso ontem não é isso que vão ser feitos esses foram os da semana passada deputado ah da semana passada não são os três era Tales aqueles processos que não estavam que eles estavam desmembrados são quatro processos os outros foi devolvido e segundo a informação da casa civil eles virão desmembrados ah como foi solicitado por vossa seleção obrigado presidente perfeitamente está em discussão encerrado em votação encerrado peço para que libere para cá eletrônico para votação nominal em votação única está espetacular amiga eu queria eu queria esse é o é do do rio de lado do não 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 esse aqui é indicação do conselho estadual de educação deputado Diego Sorgato deputado Gustavo Seba deputado Is Moreira deputado Rubens Marques deputado Zé Carapô deputado Júlio Pina deputado Paulo Trabalho deputado Hamilton Filho deputado Virmontes Cruvinel deputado Carlos Cabral deputado Henrique Arantes deputado delegado Eduardo Prado pode questão de ordem deputado Zé Carapô qual dos nomes está sendo votado agora senhor presidente qual dos nomes está sendo votado agora Eduardo Mendes Hitch 30 votos sim nenhum voto não nenhum voto abstenção aprovado a discussão e votação a secretaria para providências processo 1670 indica o nome de Maria Eusébia de Lima para compor o conselho estadual de educação como representante do fórum estadual de educação está em discussão é encerrado em votação com a minha vota deputado Maria Eusébia de Lima é a Bia do Sintegra para encaminhamento de voto deputado Tiago Bernays seu presidente boa tarde quero fazer encaminhamento de voto tendo em vista o posicionamento que fizemos em tribuna mais cedo a bancada cristã se reuniu e tem se preocupado com essas indicações pedido para votar não nessa indicação tendo em vista que ela apresentou de forma direta e clara o seu posicionamento favorável a respeito da ideologia de gênero no debate da formação das nossas crianças junto ao conselho estadual de educação o encaminhamento de voto não para que a gente possa ter de fato um conselho estadual de educação que respeite a formação da família tradicional seu presidente encaminhamento o encaminhamento se explicitado o encaminhamento o encaminhamento sobre o encaminhamento para o encaminhamento legislar tem gente tem gente tem gente que nunca passou nem na porta querendo legislar então nunca nunca me ensinar nunca me doutrinar nunca falar de partido dentro de sala de aula pelo menos para mim lá no Rui Brasil lá no Rui Brasil uma rua do esternado São José do outro lado um lado estava a turma aqui numa turma e a outra do outro então fica elucidado isso aí senhor presidente porque nós não estamos avaliando um conselho para ter muitas ideias é um conselho é um conselho então tem que ter divergência de ideia de fato então estou pedindo isso só para ficar explicitado o que é a família tradicional e o que é a ideologia de gênero já que eu passei na escola pública e nunca vi isso obrigado perfeitamente para encaminhamento de voto deputada delegada Adriana Corse meus caros colegas com todo respeito ao amigo Tiago Abernass sem desrespeitar o pensamento dele mas nós estamos diante aqui da indicação da presidenta do sindicato dos trabalhadores e trabalhadores na educação eu acho que é um desrespeito muito grande da nossa parte a gente recusar que a presidenta do maior sindicato do estado de Goiás um sindicato que tem demonstrado muita discussão ponderada com o governo inclusive o governo não é contrário à indicação dela o líder está aqui foi o que ele me falou é a presidente do sindicato é presidente desse sindicato há vários anos nunca levou essa questão de discussão de ideologia de gênero para dentro de escola nenhuma em Goiás e eu sou deputada aqui estou no quinto ano e posso falar isso assim como o deputado Lucas estudei escola pública escola estadual do setor Palmito isso nunca foi discutido lá e ela é presidenta há muito tempo nunca levou essa discussão alguém aqui viu a presidenta Maria Eusébia trazer esse tipo de discussão aqui nessa assembleia na última legislatura quem vai falar uma coisa dessa aqui jamais isso aconteceu então eu gostaria aqui de ponderar com os senhores com todo respeito a esse pensamento divergente nós temos que ter pensamento divergente sim mas tem que respeitar a indicação dos trabalhadores da educação do estado de Goiás gente ela é a presidenta do sindicato nós vamos criar um problema desse aqui um desrespeito desse a indicação dos trabalhadores e trabalhadoras eu acho isso um absurdo tá então vocês me desculpam mas isso nós vamos criar aqui um desrespeito a indicação dos trabalhadores dos servidores acho que isso é um problema muito grave para nós muito desrespeitoso com a categoria muito obrigado senhor presidente encaminhamento de voto deputado Vinícius Sirqueira senhor presidente novos pares eu estou vendo os debates aí e eu acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui no plenário sempre falo mais na CCJ nunca peguei tribuna aqui mas eu vou dar uns palpites aqui talvez essa questão que debatem nacionalmente meu amigo Júlio Pina nem podia vir com a gravata rosa dele porque eles estão falando que meninos tem que vestir só azul meninos tem que vestir só rosa é isso que é a preocupação deles na educação do país hoje é um absurdo e até faço um desafio para a bancada que está defendendo aí contra a indicação da Bia que peguem o encaminhamento de voto e me explique o que é essa tal de ideologia de gênero que vocês pensam o que é eu passei na escola pública municipal jardim maternal escola pública no ensino médio sou prounista formado pelo prouni e nunca vi discussão disso em escola o que tem é um monte de fake news aí de livros que nunca nem sequer foram comercializados no Brasil que o ministério da educação sequer nunca teve na sua grade de compra mais umas fake news e nós aqui deputados proliferando fake news é igual a lei da palmada ah não sei o que tem a lei da palmada eu quero um desafio onde que existe uma lei proibida do pai corrigir o filho com a lei da palmada existe contra castigos físicos e degradantes então infelizmente nós vamos para se politizar um debate e tal desafio só a Bia fala que é ideologia de gênero se existe isso na escola pública se já viu algum professor defendendo isso se já viu algum membro do governo falando que é para ensinar menino a ser mulher agora falar para mim que não existe homossexuais no país que uma criança vai se deparar com um homem talvez com a com traje de mulher isso as crianças vão ver a gente tem que ensinar elas respeitarem a questão de ideologia de gênero tem que ensinar mesmo tem que respeitar se o cara é gay tem que respeitar se é lésbica tem que saber conviver a gente vai encontrar isso no dia a dia da vida dele agora dizer que a gente está ensinando algo ou proliferando algo e outro o conceito de educação é um conceito que requer pluralidade de ideias agora tirar eu conheço a Bia há anos tem muita coisa que eu não concordo com a Bia mas tirar ela de um debate uma mulher altamente qualificada sobre educação a mulher que tem mais acesso a todos os professores e trabalhadores de educação nesse estado de Goiás querer tirar ela porque talvez alguém falou que ela tem educação infantil o governo estadual mexe é um absurdo a gente tentar fazer isso compreendo a bancada evangélica sei da sua defesa chegaram aqui defendendo isso mas para me estigmatizar a presidente do sindicato sobre questão de ideologia de gênero nem isso ela falou ali na CCJ falou que eu sou a favor de ideologia de gênero tem isso questão de ideologia de gênero não falou isso então é até desafio o que é que vocês estão o que é ideologia faz ali o faz ali o o encaminhamento de voto e explica para mim porque eu entendo muito diferente sobre a questão dos adolescentes saberem se comportar ou terem opiniões diferentes e isso é o debate da vida se ela não poder debater claramente daqui um dia estão ensinando aí que não houve golpe militar no Brasil calma gente vamos ter pluralidade de ideias no conselho alguém vai lá defender contra outro vai devolver a favor é isso que é o conselho são opiniões diferentes do mesmo jeito que tem gente lá que defende o contrário e nós estamos respeitando então fica aí meu repúdio aí a qualquer voto contrário a presidente do sindicato dos trabalhadores da educação do estado de Goiás muito obrigado senhor presidente perfeitamente a matéria continua em votação para encaminhamento de voto deputado Paulo Trabalho obrigado obrigado senhor presidente eu também como cristão que sou não estive na apresentação da Bia mas confio muito na palavra dos colegas quando dizem que ela se manifestou favoravelmente a ideologia de gênero algo que eu sou contra e bem resumidamente é a escola passar para a criança que ela não tem o sexo definido ainda que ela pode ser menino ou menina dependendo da sua escolha e isso é influenciar a criança e nos primórdios da sua formação onde ela está muito vulnerável isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade e para as famílias eu não tenho nada contra homossexuais nada contra lésbicas tenho amigos desse gênero muitos inclusive mas doutrinar criancinhas indefesas eu sou totalmente contra os colegas mencionaram aqui que eles não passaram por isso no tempo em que foram educados nas escolas porque naquele tempo realmente não estava tão eminente esse perigo as escolas eram mais decentes mas aí com o crescimento da doutrinação esquerdista isso passou a se tornar um perigo eminente para as nossas crianças então combater todo tipo de doutrinação é o meu posicionamento em caminho voto da bancada do PSL contrário a indicação da Bia presidente do Sintego muito obrigado presidente encaminhamento de voto deputado Tales Barreto presidente ontem na comissão de Constituição Justiça e Redação presidente por sinal muito bem conduzida pelo deputado Humberto Ardar nós tivemos a oportunidade na apresentação da Júlia Lemos durante esse período aqui nessa casa a melhor apresentação até hoje nessa casa de membros do Conselho Estadual de Educação indiscutivelmente preparada tranquila e acho que poucos tem o currículo a qual foi apresentado por ela ontem doutora com mestrado pessoa que viveu o movimento estudantil e a indicação dela é da UEE ela teve a sua história de militação junto é o movimento estudantil é uma pessoa que tem uma credencial de poder estar lá colocando a sua experiência presidente o Conselho tem 28 membros ali é um lugar de debates eu sou cristão católico praticante sou da família tradicional não tem nada que foi discutido isso que desabone ela em relação a isso ela tem um doutorado em filosofia ela tem currículo tem mestrado chegar aqui e botar essa discussão muito bem dita aqui pelo deputado Vinícius é brincadeira sinceramente o Conselho está lá para poder ter esse debate discussão mas em momento algum ela falou que é a favor ela colocou a história até por ela ter estudado e muito uma pessoa que mostrou qualificação até a postura dela em relação a política história familiar dela que eu não sou nem favorável mas não é por isso que eu vou ser contra ela e até por uma indicação de uma entidade histórica que é o E.E. histórica e chegar aqui rejeitar e colocar família como foi colocada pelo deputado Tiago Bernas seria de certa forma inconveniente injusto e meu voto e aqui eu falo para a bancada do PSDB nós vamos votar favorável a doutora professora com mestrado Júlia Lemos perfeitamente deputado só para falar que esse não é a Júlia é a Bia tá bom deputado Thales vossa excelência hoje está um pouco perdido pela ordem presidente para encaminhamento de voto deputado Alisson Lima eu quero só pedir aos novos colegas nós temos apenas nove minutos para poder votar se vocês vossa excelência puderem ser breves no encaminhamento de voto nós poderemos votar se não ficará prejudicada a votação presidente demais deputados eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande com esse negócio de participar de uma bancada bancada mesmo uma bancada evangélica embora eu seja evangélico eu queria até perguntar aos pares da bancada se tem alguma coisa que que me desabone como cristão porque eu tenho certeza que eu sou um cristão sou evangélico frequento a igreja batista e sou filho de professor que a vida inteira deu aula e também cresci estudando na escola pública do Brasil em relação em relação a Bia uma pessoa extremamente qualificada é isso que tem que estar em questão a qualificação dela para poder participar do conselho agora se ela tem algum tipo de ideia algum tipo de conceito algum tipo de ideologia quer seja na área religiosa espiritual sexual é uma opção dela o que ela não pode é em sala de aula tentar doutrinar os alunos e isso eu tenho certeza que ela não faz eu conheço o trabalho da Bia há muito tempo queria parabenizar os deputados que falaram de mim principalmente o deputado Lucas Calil e também o deputado Vinícius Siqueira presidente nós na política temos que convergir temos que atrair as pessoas para dentro do processo político e não expelir nossa política infelizmente hoje no Brasil está expelindo as pessoas um porque é gay o outro porque é da Umbanda o outro porque torce por Vila Nova e a gente vai excluindo as pessoas do processo político simplesmente por sofismas por dogmas religiosos então com todo o respeito que eu tenho a bancada evangélica que tem alguns amigos aqui da bancada evangélica e eu sendo uma pessoa que eu me considero cristão eu tenho toda a tranquilidade do mundo de poder votar a favor da Bia e de qualquer outra pessoa que queira pletear uma indicação como essa levando em consideração apenas e tão somente o senhor presidente a qualidade da pessoa como profissional para poder participar desse conselho obrigado a todos para encaminhamento de voto deputado pastor Jefferson Rodrigues gostaria de dar aqui o meu posicionamento e desde a primeira vez a oportunidade que eu tive de conhecer a professora Bia e ela foi no nosso gabinete buscar a pauta em favor dos professores em todos os momentos eu fui junto com os professores aqui do estado de Goiás acho vejo ela uma pessoa fantástica mas nós não estamos falando a questão de pessoas estamos discutindo ideias e nós não estamos aqui nos posicionando dizendo que existe a ideologia dizendo no estado nós não estamos nos posicionando para que não venha ter então com todo o respeito que temos a pessoa Bia e a indicação do Sintego que eles tenham o direito porque está como escrito como lei mas nós estamos aqui e fomos eleitos para representar o povo que nos escolheu e nos colocou aqui pelo voto então em respeito a essas pessoas nós vamos estar nos posicionando aqui não pela pessoa da Bia mas pela palavra que o deputado Carlos Salim disse que no momento ele perguntou em relação a ideologia do gênero e ela é favorável e entendemos que essa posição de ideologia de gênero quem tem que ensinar pelo entendimento que há na ideologia de gênero não é o colégio é o pai e a mãe da criança então não pela pessoa da Bia eu sei que ela deve estar me ouvindo respeito muito você Bia e sei que você é uma pessoa excelente mas não é a questão pessoal é o posicionamento de ideia e por isso eu vou estar votando contra essa ideia que é a ideologia de gênero eu só quero ressaltar sobre a ideologia de gênero não adianta ninguém fechar os olhos e dizer que não tentaram implantar isso no nosso país isso é uma pouca vergonha ensinar uma criança de 4, 5, 6 anos de idade sobre sexualidade é um absurdo eu não aceitaria nunca isso para os meus filhos então ideologia de gênero para quem não sabe é o que eles tentaram implantar nas escolas o deputado Lucas meu companheiro Lucas o nosso tempo de escola ficou lá atrás com 4, 5 você é quase da minha idade então mas eles tentaram nos últimos anos implantar isso eu fui chamado por um pai pastor Jefferson na cidade de Crominha que me mandou fotos do livro que deram ao seu filho que veio da remessa do ano passado e que não retiraram e foi distribuída crianças o seu filho de 6 anos de idade chegou lá com um livrinho que tinha um buraquinho ensinando tudo quanto há e falando que é normal menino passar batom menino beijar menina e menina deixa eu falar para vocês isso não é preconceito não é preconceito eu respeito qualquer sentimento ou ideologia que alguém queira ter mas ensinar os meus filhos aos nossos filhos com 5, 6 anos de idade isso não se eles tiverem que seguir esse caminho vão seguir sozinhos não porque tiveram esse ensinamento na escola a casa o pai e a mãe educa a escola ensina mas ensina sobre educação e me desculpe ideologia de gênero isso é uma pouca vergonha se vocês não viram eu vou buscar esse livro em Crominha e vou trazer para essa casa e vocês vão ver o que foi distribuído a uma criança de 6 anos de idade então o meu voto também não pela pessoa mas pelo seu pensamento é não presidente para encaminhar a voto deputado Henrique César prometo não tomar todo o tempo eu quero comungar as mesmas palavras do Jefferson tem nada contra a Bia sabe da competência dela agora na sabatina que teve na comissão deputado Caio Salinha perguntou se ela era a favor ela disse que sim que era segundo a informação do nobre colega Salinha eu apresentei nessa casa um projeto contra a ideologia de gênero nas escolas então em nome do nosso segmento que nos colocou aqui eu quero encaminhar o meu voto não Lucas Calil eu estudei só em colégio público só nunca estudei em um colégio particular naquela época não se debatia era um tempo que não se falava sobre isso nunca teve mesmo mas agora está tendo a prova foi que o deputado Amaurico como prefeito recebeu cartilha nas escolas induzindo uma criança de 4 e 5 anos eu tenho uma filha de 3 anos na minha casa ela não tem sabedoria nenhuma e é totalmente vulnerável a quem colocar qualquer coisa na cabeça dela então a gente não admite isso eu encaminho meu voto contrário não pela pessoa Bia respeito você mas de acordo com o seu com o que você manifestou nas comissões meu voto é contra voto não para encaminhamento de voto deputado Cairo Salim só para colaborar senhor presidente ideologia de gênero essa ideologia maldita satânica covarde que quer influenciar as crianças do Brasil e do mundo inverter a sua sexualidade normal com que elas nasceram sendo que se ela tem alguma distorção cabe a família estruturar isso e não a escola influenciar um menino a virar menina e nem uma menina a virar menino nós não vamos permitir isso em Goiás nem hoje nem Doravante simples assim mesmo que tenha história no sindicato dos trabalhadores da educação mesmo que seja professor mesmo que seja diretor nós nos posicionaremos contra e isso é fazer democracia perfeitamente cerrado encaminhamento de voto solicito que libere o pacote deputado 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 tem a palavra senhor presidente primeiro que nós não estamos votando em um professor que está em sala de aula nós estamos votando em uma indicação de uma profissional dos trabalhadores da educação são 27 conselheiros o voto as pessoas plurais são necessárias nesses conselhos isso não significa que eu não seja cristã eu sou cristã sou mãe sou professora fui secretária de educação e digo que num conselho estadual de educação se discutir isso é muito pequeno diante das atribuições do conselho nós estamos com o deputado Vinícius Sirqueira que foi conselheiro tutelar por N anos muitos anos e o nosso conselheiro disse e é cristão a Bia está sendo indicada pela representatividade da categoria uma mulher de respeito e de conhecimento e quando eu ouvi falar da Júlia também mais estarrecida eu fico com esta casa como é que nós não aceitamos a pluralidade de ideias como é que nós não aceitamos pessoas competentes que tem uma opinião pessoal e não a técnica para o conselho para análise de aprovação de escolas para análise de aprovação de currículos para análise muito maior do sistema educacional do estado de Goiás como é que nós passamos esta discussão e votação para um item que não é nem analisado para participar de um conselho estadual de educação eu fico estarrecida como cristã e digo como bem disse o deputado Vinícius Serqueira nós estamos precisando receber uma aula de ideologia de gênero para a gente saber se é contra ou a favor porque se buscar aqui nenhum de nós domina esse assunto para tirar o nome de uma pessoa tão séria tão profissional como é a Bia e que vai contribuir neste conselho estadual de educação não tem como a gente minimizar um conselho desta forma não tem como essa discussão ficar só em cima de um prisma cristão respeito os meus colegas sou cristã sou mãe repito mas não tem como eu sou de escola pública sempre lecionei escola pública professora de escola pública mãe de alunos de escola pública então se não é do meu período é dos meus filhos que são jovens e nós nunca assistimos a eles nós estamos desrespeitando uma profissional uma mulher capacitada para contribuir com a educação deste estado e aceitando uma secretária de fora que pegou o IDEB em nono lugar na Rondônia e deixou em décimo quinto acatamos então uma secretária forasteira que muda o IDEB de nove para quinze o lugar nesse estado lá em Rondônia e tirar a oportunidade da Bia que dedica a vida dela à educação deste estado com competência com galhardia com respeito até com respeito a esse governo que aí está segurando a greve então senhor presidente eu o meu voto é favorável pela profissional pela representatividade ela vem indicada por um segmento ela tem uma indicação de segmento como é que nós vamos votar contra um segmento que a reconhece como profissional competente então senhor presidente eu o meu voto como já bem disse o deputado Tales é pela aprovação do nome da profissional da professora da mulher gabaritada para ser conselheira Bia pela ordem do senhor presidente pela ordem do deputado Humberto Aydar senhor presidente no momento oportuno eu gostaria de solicitar a verificação de quórum perfeitamente nós vamos pedir já encerrado o encaminhamento de voto então nós vamos colocar aí votação vamos pedir a verificação de quórum peço para que zere o placar eletrônico para registro da verificação de quórum questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado delegado Humberto Aydar eu escutei aqui a deputada eu escutei a deputada Leda falar para não registrar a presença com alguns deputados que estão presentes eu acho que é uma manobra aí que realmente até desrespeitosa para registrar a presença pela ordem depois pela ordem deputado Lucas Calil presidente casa legislativa obstrução isso aí faz parte da precisar a gente sai não tem problema mas eu pedi a questão de ordem porque recentemente nós vimos aí fechamento de 18 escolas 56 turnos em tempo integral o fim do jovem cidadão eu não vi ninguém cristão defender os nossos alunos vai chegar o passe livre daqui a pouco aqui nessa casa cortando em mais de 70% os jovens contemplados e eu nunca vi a bancada se manifestar contra isso mas eu vou ali diante lá na comissão chegou para nós falando em doutrinação três indicados do governador da secretaria de educação uma prima do governador o que ela vai fazer no conselho doutrinar tudo bem vai ter mais dois que eu vou falar outro que eles alegaram um vereador de crichaz do partido democratas do governador com agravante condenado a oito anos de prisão por peculato eu não vi ninguém falar e mais um prefeito de ouro verde do partido do governador do democratas eu não vi essa bancada chiar o Deus é seletivo eu não o conselho ele é plural ele está lá para discutir as demandas do estado agora fecha 18 escolas do estado estão acabando com a educação do nosso estado e eu não vejo ninguém para chiar aí por causa de uma indicação vira uma discussão desse tamanho seu presidente então vamos pedir a verificação de coro contando com a gente aqui e se der a coro a gente vota não além do coro eu tenho a ordem do dia para a próxima sessão e encerra a presente sessão está encerrada a sessão presidente Lissauer Vieira encerrou a sessão ordinária desta convocando a sessão para amanhã no horário regimental nesta quarta-feira 24 de abril de 2019 e você acompanhou todos os detalhes aqui na TV Alego Alego a casa é sua e aí e aí Obrigado.